Olá, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Ações da Gol caíam 5% nesta tarde com o mercado à espera do balanço da companhia que será divulgado ainda hoje. A expectativa é de que o resultado do terceiro trimestre seja impactado pela alta do dólar. De acordo com um cálculo feito pela Bloomberg, 77% da dívida da Gol é denominada em dólar. O combustível, que é o gasto de grande impacto para as companhias aéreas, também tem seu preço em dólar. Então é esperar para ver esse resultado da Gol. Ações do Banco do Brasil também caíam cerca de 5% devido ao resultado mal recebido pelo mercado e ajudavam a levar o Ibovespa para o vermelho. Quem também caía e pressionava muito o índice era a Petrobras, com ações ordinárias perdendo 3% na reta final desse pregão. O conselho da Petrobras fez uma reunião hoje à tarde e havia a expectativa de que uma das pautas fosse a nova metodologia de preços dos combustíveis. Mas a hipótese foi descartada pelo ministro da Fazenda Guido Mantega. O tema da reunião não foi aberto e, pelo menos até o fechamento desta edição, não havia nada de oficial divulgado pela estatal. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.